Olá crianças! E então, vamos cantar hoje uma música bem legal que a gente vai aprender sobre a higiene do nosso corpinho Quero ver todo mundo pulando e aprendendo essa lição muito legal Vamos lá! Tô esperando! Ai, que churé! Ai, que churé! Ai, que churé! Todo é um cachorro e todo é um ameno Mas a gente não lava a voz Que coisa louca! 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 A gente pensa que é que não gosta Fica rica quem é que não quer Então abre os pés e escobe os dentes Pra todos ficarem contentes Então abre os pés e escobe os dentes Pra todos ficarem contentes Salve! Aleluia! No ar com o barulho! A gente não corta, não! Não corta não! Não faz não! Todo mundo não corta! A gente não corta o cabelo! Que desespero! Que desespero! Quem é que não gosta? Fica amigo! Quem é que não quer? Sempre eu gosto de cair E eu pintei os cabelos Pra gente se ver no espelho Eu tô forte, eu pintei os cabelos Pra gente se ver no espelho É isso aí, mano, mano, bem comigo, hein? De manhã do mar, com cabelo penteado Todas as minhas casas, tudo bem, irmão? Tô com braço, pé 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 Amém. Amém.